Olá a todos e bem-vindos à minha review da Steyr LP-10. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores de 18 anos. É uma pistola de ar pré-comprimido, PCP, destinada ao tiro desportivo de competição. A principal preocupação de quem manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos puxar o manobrador atrás e garantir que não se encontre nenhum chume na câmara. Para que a arma se mantenha em segurança, basta que não se feche completamente o mecanismo de disparo. Enquanto for visível a letra T do lado esquerdo da arma, junto ao manobrador, a arma está em segurança. Se o gatilho for acionado, houve-se um estalido que indica que o mecanismo de disparo foi desarmado, mas não sai ar do cilindro. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Steyr LP-10 é uma pistola de ar comprimido que usa um cilindro de ar pré-comprimido como sistema de propulsão. Esta tecnologia designa-se Pre-Charged Pneumatic ou PCP. Na caixa vem a pistola com dois cilindros de 200 bar, um adaptador para carregar os cilindros, um clipe para caixas de chumbo, um conjunto de pesos para o cano e um estojo com as ferramentas necessárias para a manutenção da arma e para efetuar todos os ajustes necessários. Esta arma pesa 1060 gramas com cilindro de ar comprimido, mede 40 cm de comprimento total e tem um canto de 9 polegadas. Para ajudar a melhorar o equilíbrio da arma, podem ser instalados pesos de ambos os lados do cano, usando os carris existentes. As miras são perfeitas para o tiro de precisão e altamente ajustáveis. A mira da frente pode ser instalada em 3 posições diferentes para fazer variar a distância entre miras. Podem também ser adquiridas massas de mira de maior ou menor largura e de altura superior. Eu adquiri uma mira de altura superior para conseguir baixar os impactos no alvo, que estavam a sair demasiado altos para a imagem de miras que gosto de usar. A mira traseira tem os tradicionais ajustes em altura e deriva, mas para além disso, a sua geometria pode também ser ajustada em altura, ficando-o mais ou menos profundo, e em largura, ficando-o mais ou menos largo. A alça de mira pode ser também ajustada em alcance para regular a distância entre miras. Classificas com 5 numa escala de 1 a 5. Tal como as miras, o gatilho também é perfeito para uma arma de competição. É ajustável em todas as dimensões. Pode ser ajustada em alcance, em altura, na orientação em relação ao cano, no peso do primeiro tempo, no peso do segundo tempo, no curso do primeiro tempo e no curso depois do disparo. Classifico com 5 numa escala de 1 a 5. No meu caso particular, um atirador experiente ajudou-me a configurar o gatilho. O meu gatilho está inclinado ligeiramente para a direita, o curso do primeiro tempo é quase inexistente, e o gatilho não recua após o disparo, ou seja, não tem over-travel. As regras de P10 da ISSF exigem que o gatilho tenha um peso igual ou superior a 500 gramas. Este peso é calculado, somando o peso do primeiro e do segundo tempos. Para facilitar a precisão, o meu gatilho tem um primeiro tempo mais pesado e um segundo tempo mais leve para evitar o movimento da arma no momento em que sai o tiro. Tenho que apresentar algumas críticas relativas à ergonomia desta Steyer. Os controlos e ajustes estão colocados de forma irrepreensível em relação ao punho que tenho de ser algumas críticas. Seguindo as instruções da Steyer, medi a minha mão e cheguei à conclusão que teria de comprar o punho tamanho M. Quando a minha arma chegou, cheguei à conclusão que o meu tamanho é o S. Mas mesmo depois de trocar o punho com outro atleta, não consegui que o punho se ajustasse de forma satisfatória à minha mão. Fui forçado a comprar um punho em segunda mão e recorrer a quantidades generosas de massa de madeira para conseguir que o punho se ajustasse perfeitamente à minha mão. Acredito que, anatomicamente, as minhas mãos sejam envolgares, mas esperava um pouco mais do punho de fábrica e das instruções da marca para escolher o tamanho certo do punho. A grande quantidade de massa de madeira aplicada no punho fez com que ficasse mais pesado, com menos aderência se a mão estivesse suada, e também menos apelativo esteticamente. Decidi enviar o punho modificado para a rinque para ser copiado e transformado num bonito punho em madeira laminada que se ajusta perfeitamente à minha mão. Apesar do preço elevado, o resultado final ficou brilhante. Classifico a ergonomia com 3 numa escala de 1 a 5. Considerada por muitos como a melhor pessoal ao dar comprimido do mundo, esta arma é capaz de uma precisão extrema. A LP10 tem um sistema mecânico de estabilização que, em conjunto com os 3 furos no topo do cano e com o compensador na boca do cano, contribui para que quase não se sinta vibração no momento do disparo. Isto facilita bastante os bons resultados no alvo, fazendo com que o atirador não antecipa o tiro. Classifica a precisão com 5 numa escala de 1 a 5. Só lamenta o facto de eu não estar à altura da arma e provavelmente nunca conseguir tirar todo o partido do seu potencial. Os 3 pórticos no topo do cano ajudam a estabilizar a arma no momento do disparo, mas desperdiçam algum ar, o que resulta em menos disparos por botija de ar comprimido que os seus concorrentes. Cada cilindro de ar comprimido permite fazer cerca de 170 disparos. O cilindro deve ser reabastecido quando chegar aos 60 bar. Nunca se deve iniciar uma prova com menos de 100 bar no cilindro. Em relação ao design, acho bastante apelativo. Tem um aspecto mais convencional que a maioria das suas concorrentes, que parecem saídas diretamente de um filme de ficção científica. O alumínio e a madeira são de alta qualidade. Classifico com 5 numa escala de 1 a 5. Devido à sua fraca potência, esta arma produz muito pouco ruído, o que a torna perfeita para tiros em interior. A velocidade dos disparos recomendada pela Steyr deve estar entre os 155 e os 160 metros por segundo. O meu exemplar está um pouco acima do que a marca recomenda, principalmente com os chumos mais leves. O regulador de ar pode ser ajustado para adequar a velocidade dos disparos ao peso do chumbo que se pretende usar. Baixar a velocidade dos disparos para os valores que a marca recomenda tem como vantagem conseguir mais disparos com cada cilindro de ar comprimido. A Steyr tem um vídeo no YouTube a explicar este ajuste. Classificação final. 4 numa escala de 1 a 5. Estou muito satisfeito com LPDs, mas esperava mais da arma e da marca. Esperava que as instruções para escolher o tamanho do punho fossem melhores e não me induzissem a comprar o punho M quando o meu tamanho é o S. Apesar de ter comprado a minha arma nova, esta não trazia o espaçador de plástico no punho necessário para o perfeito ajuste do punho à LPDs. Este espaçador não é necessário na LP50. A Steyr, quando contactada, não se responsabilizou por esta falha e propôs vender-me um espaçador. A empresa que me vendeu a arma enviou-me o espaçador gratuitamente. Outro ponto negativo da minha LPDs é meramente estético. Trata-se de uma racha na tampa transparente do mostrador de um dos cilindros de ar comprimido. A empresa que me vendeu a arma não se responsabilizou por isto, mas a Steyr enviou-me duas tampas gratuitamente. Não quero terminar esta review a falar dos pontos negativos da arma. Reforço que gosto bastante desta arma e que a considero muito melhor que eu. Se não conseguir bons resultados nas provas, não será certamente por culpa da arma. É uma arma extremamente precisa, bonita e altamente ajustável às preferências de cada utilizador, o que facilita bastante a obtenção de bons resultados. A sensação de qualidade que esta arma transmite é indescritível. Cada vez que dispara a LPDs, fica a gostar mais dela. Neste momento, tenho pouco mais de 900 tiros disparados com ela e tenho que dizer que está perfeitamente adaptada à minha mão e às minhas preferências. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.